Ô Tiringa, aí como que tu estava falando, o que que é isso aí? Isso aqui? Isso aí é o que mesmo? Isso aqui é ovelha, isso aqui é um carneiro, esse não é ovelha, é esse, é um carneiro. É o macho? É o macho. O carneiro, ou seja, e de onde saiu essa semente aqui? Isso aqui era essa de vovô, aqui só criava desse tipo aqui ele. Dessa semente aqui só tinha ele. Era da semente de vovô? Só tinha dessa semente ele. Mostra ali os outros ali, Tiringa. Deixa eu falar para você. Galera, é o seguinte, como você já sabe que Tiringa é o maior mentiroso, não é? Mentiroso o que? Você acaba com esse negócio, rapaz, você anda usando meu nome em todo canto, me desvalorizando? Desvalorizando? Não, rapaz, espera aí. Galera, isso aqui nada mais é do que um pequeno camelo, ou seja... Camelo? Camelo, tu está ficando idiota, é? Isso é o que? Isso aqui é ovelha, menino. Isso aqui é ilhama, ilhama é da família dos camelídeos, ou seja, do boi. São bovinos... Obrigado.